Bom dia, tô aqui no meu cantinho de estudos, hoje eu vou gravar um study vlog pra vocês. Tá um pouquinho tarde, na verdade, pra começar a estudar agora, agora são 11h30, eu acordei mais ou menos cedo. Eu acordei, era 9h da manhã, daí eu já fiz alongamento, tomei meu café, dei uma arrumada aqui nas coisas pra começar a estudar. Tava trabalhando, por isso que eu vou começar a estudar só agora, eu tava dando uma organizada nos conteúdos que eu preciso postar, tava respondendo umas mensagens por direct, então por isso que eu demorei um pouquinho pra começar a estudar. Eu vou estudar um pouco agora e vou mostrar pra vocês como que eu tenho feito, tenho umas novidades, né, da forma como eu tô estudando, então eu decidi compartilhar isso com vocês. Mas antes de começar a estudar, eu vou fazer um chá. Ó a minha sogra, dei um oi pra minha sogra. Eu comprei um chá, é um chá preto com frutas vermelhas pra fazer com água gelada, então eu vou fazer porque aqui, o preto, é muito quente, então é meio ruim ficar tomando coisa quente, né? A gente toma chá gelada, mas tem esse aqui, ó, pra preparar com água gelada, chá preto, mais frutas vermelhas. Vou fazer. Muito gostoso, muito gostosinho tomar chá gelada. Daí, só pra contextualizar vocês, pra explicar uma coisa diferente que tá rolando agora nos meus estudos, né, recentemente eu comecei a fazer acompanhamento com a MedCoach, né, que é uma empresa que direciona os seus estudos, né, faz um acompanhamento em relação a melhorar a produtividade dos estudos com foco na resolução das provas de residência, tá? Então, é específico pra quem tá estudando medicina, principalmente pra quem tá no quinto e no sexto ano, porque o foco é treinar a gente pra resolver prova, resolver questão. E eu tenho achado muito legal a metodologia deles, o acompanhamento que a gente tá fazendo, tem sido muito bom pra mim. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês um simulado que eu fiz esse final de semana. Esse aqui é o site, né, da MedCoach. E aí, é aqui onde eu faço uns exercícios. Essa aqui é a minha plataforma. Então, eu faço uns exercícios, tenho várias coisas pra fazer acompanhamento. E eu faço acompanhamento semanal com a minha treinadora. E aí, ela vai me passando as atividades que eu tenho que fazer aqui. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é essa plataforma aqui, chama MedRevisa. Que é onde tem um banco de questões enorme, em várias questões, de várias faculdades. E você pode personalizar o seu simulado, fazer do jeito que você quiser. Eu fiz o meu primeiro simulado esse final de semana agora, que foi de preventiva, né? Ele já tá encerrado, eu posso visualizar as questões de novo e eu posso extrair um relatório. Vou mostrar pra vocês, apesar de eu ter ido super mal, eu tinha colocado uma meta de 80% das questões. Aqui em amarelo mostra como é que foi o meu desempenho, né? 48%. Aqui mostra a quantidade de questões que eu acertei. Só que não para por aí. Ele consegue desmembrar pra você em outras questões. E aí você consegue ver exatamente o que você acertou e o que você errou. Aqui eu consigo ver, tipo, as matérias, ó. Por exemplo, aqui em SUS, atenção básica, eu acertei todas as questões. Então, é um rendimento superior aos 80%. E foi variando de acordo com cada matéria. Então, teve matéria que teve 0%, 100%, enfim. E você consegue ainda desmembrar isso mais ainda. Por exemplo, dentro de estudos epidemiológicos, você tem outros temas, né? Então, por exemplo, nessas aqui que eu acertei, né? Que eu não acertei, no caso, que foi 0%. Eu realmente nem estudei ainda esse tópico aqui. E, na verdade, epidêmio, essa parte de testes, eu acho muito difícil. Então, eu realmente preciso estudar. Daí eu tirei o dia de hoje pra poder rever. Aqui ele mostra, ó. Tipo, o que você precisa fazer? Sua orientação, né? Estudar, estudar, estudar. Aqui manter. Tem uns que é manter. Eu recebi estudar, estudar, estudar. Outro é só revisar porque passou perto dos 80%, enfim. Como semana passada eu assisti as videoaulas lá na MedCell? Porque eu continuo fazendo MedCell porque, assim, a MedCoach vai só ajudar a desmembrar isso, sabe? Eu continuo fazendo MedCell aqui, que é por onde eu assisto as videoaulas. E é como se a MedCell fosse a minha escola e a MedCoach fosse meu professor particular, sabe? Mais ou menos assim. Então, eu continuo assistindo as videoaulas por aqui e lendo as apostilas. Tanto que eu tô até aqui com a apostila de epidemia aqui, ó. Com as páginas marcadas pra fazer um reforço teórico. E é isso que eu vou fazer agora. Como eu já assisti as aulas semana passada, eu vou só fazer a revisão teórica dos resumos que eu já tenho. Bom, pra quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu uso o iPad pra estudar. Eu uso como caderno, né? Todas as minhas anotações de aula, minha agenda, tá tudo aqui. E eu uso esse aplicativo aqui, que é o GoodNotes. Esse aplicativo aqui, ele substitui todos os meus cadernos. Aí aqui eu salvo em pastas, tá vendo? Tem todas as matérias. Inclusive, tem uma pasta só com os exercícios da MedCoach aqui também. E eu vou entrar aqui na pastinha de saúde coletiva. Aqui tem os temas que eu já assisti a aula, já fiz meus resumos. Eu vou fazer o recurso teórico agora. Antes de começar a estudar, propriamente dito, eu vou dar uma olhada na minha agenda, ver o que eu preciso fazer. As coisas que eu vou notar, vou dar uma programada na minha semana, que eu não fiz isso ainda. Então, eu vou fazer isso agora. Ó, pra quem tem curiosidade de como que eu organizo as minhas coisas também, entre direção de conteúdo e estudo, Instagram, enfim. A gente usa essa ferramenta aqui, que chama Trello. Aí aqui a gente vai colocando, tipo, ideia de vídeo, ideia de TV, os jobs, as entregas que precisa fazer, o que a gente tá fazendo. Eu e o Du mexemos nisso aqui. É um trabalhinho, mas é o nosso trabalho, né? E aí aqui eu também já separei as minhas tarefas da semana. E vou começar, agora eu vou começar a estudar mesmo. Fazendo o meu estudo direcionado, então, com base naquele relatório lá do Médio Revisa, eu vou estudar medidas de frequência 1 e 2. E eu já tenho aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Já tenho o meu resuminho, né, da aula que eu assisti. Agora eu vou fazer leitura do capítulo e implementar as minhas anotações. Só mais uma coisa, eu gosto muito de fazer ciclos de estudos de 50 minutos. Eu já testei aquele método Pomodoro e pra mim ele não funciona muito bem quando o tempo é de 25 minutos, né? Que é 25, pausa 5. Quando eu tô começando a me concentrar, daí eu tenho que fazer a pausa. Então eu parei. Daí eu fui entendendo como que era melhor pra mim, qual que era o ciclo que eu conseguia fazer melhor. Eu gosto muito do de 50 minutos. Pra mim, eu consigo atingir meu pico de concentração. E aí eu já sinto que tá diminuindo de novo. É a hora que eu faço minha pausa de 10 minutos. Então eu vou fazer um ciclo de 50 minutos agora, né? Que são meio-dia já. Demorei também um pouquinho na organização das coisas. Mas como a gente tá ficando em casa na quarentena também, não tô fazendo as coisas com muita pressa. Vou fazer um ciclo de 50 minutos. Daí eu faço minha pausa pro almoço e retorno depois do almoço. Mais pra tarde. Tchau. 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 Acabou de acabar meu timer de 50 minutos. Eu tentei pegar a imagem, mas me embolei aqui na hora de apertar o botão e não consegui. Mas acabou. Eu consegui ler um capítulo. Eu já tava indo pro segundo capítulo aqui do livro. Mas agora eu vou fazer uma pausa pra almoçar. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, comenta aqui embaixo pra eu poder gravar mais vídeos nesse formato pra vocês. Se vocês acharem que é interessante, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês também com algumas dicas pra estudo. E aí comenta aqui embaixo se você utiliza métodos de tempo assim, se você usa pomodoro. O que melhor se aplica pra você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal pra não perder as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo. Tchau. Bons estudos. E fique em casa.